Túlio está de volta ao futebol, depois de fazer história no Campeonato Brasileiro, rodar por diversos clubes e se tornar um dos personagens mais conhecidos do futebol brasileiro, o Túlio abandonou a aposentadoria aos 52 anos e está de volta ao futebol profissional. Mas afinal, onde o Túlio vai jogar? Ele busca agora os 2 mil gols? Tem vaga na próxima Copa? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Túlio Humberto Pereira Costa, mais conhecido como Túlio Maravilha, nasceu em Goiânia em junho de 1969. O Túlio foi 3 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro, uma marca que poucos alcançaram. Ele tem uma marca que é só dele, ele já foi artilheiro em 3 divisões do Campeonato Brasileiro e isso ninguém jamais conseguiu. O Túlio sempre foi um figuraça e o seu jeito irreverente e também marrento sempre chamou a atenção, tanto por seus gols como também pelas suas provocações. Se liga só. É a torcida, é todo mundo. Ninguém constrói o futebol sozinho não. É com bastante união. Mas dá para decidir. Vamos decidir. Agora chegou a hora do matador. Desse jeito a briga pela artilharia está ficando sem graça. Pois é, não tem culpa, né? O meu negócio é fazer gol, tem essa mania. E eu acho que quem quiser chegar perto vai ter que treinar de dia e de noite. Claro que essa vantagem é importantíssima. Primeiro porque nós não somos fluminenses. E segundo que para ganhar do Botafogo vai ser muito difícil. Quase impossível. Ou seja, não tem jeito. Botafogo é campeão. O perdedor justifica e o vencedor comemora. É isso que nós estamos fazendo. O Túlio, para quem não sabe, começou a carreira no Goiás em 1987 e olha, rapidinho ele ganhou projeção por todo o Brasil. O seu auge mesmo na carreira foi no Botafogo, onde ele foi ídolo e ajudou o clube carioca a ganhar o Brasileirão de 1995. Bom, esse Brasileirão deu muita polêmica, mas o Túlio jogou muita bola e isso ninguém discute. A boa fase naquele ano rendeu a ele uma convocação para a seleção brasileira, onde ele disputou a Copa América de 95, quem não lembra também daquele gol de mão, enfim, gol de mão não, né? Dominou com o braço o Túlio, mas em cima da Argentina sempre vale. Enfim, depois da passagem destacada pelo Botafogo, o Túlio passou por Corinthians, Vitória, Santa Cruz, Fluminense e Cruzeiro, mas ele não teve o mesmo brilho dos tempos do clube da Estrela Solitária. Com a carreira já em declínio, ele defendeu diversos clubes com menor expressão no futebol nacional. Foi pelo Araxá que ele chegou ao milésimo gol, pelas contas é claro do próprio Túlio, já que não tem um registro oficial sobre os mil gols do artilheiro, mas eu acredito no Túlio, tá? Enfim, ele acredita que o longo da sua carreira ele marcou sim, nessas contas ele conta não apenas partidas oficiais, mas também jogos treinos, amistosos e até partida festiva, porque gol é gol, meu amigo. Se balançou a rede e eu comemorei, tá valendo. Na vida pública, o Túlio foi eleito vereador de Goiânia em 2008, tendo exercido o cargo até 2011. Na televisão, ele integrou o elenco da primeira temporada do Reality Show no Brasil, na Rádio Record, o Power Couple, juntamente com a sua esposa, a Cristiane Maravilha. Ele atuou também como comentarista no programa Os Onos da Bola, do Rio de Janeiro, e em setembro de 2019, inclusive, ele fez parte do elenco da décima primeira temporada do Reality Show A Fazenda. Bom, e agora o Túlio Maravilha já tava tranquilo, quando foi anunciado pelo Esporte do Espírito Santo pra retomar carreira como jogador, atuando no Campeonato Capixaba pela Série B desse ano no clube, que é sediado na cidade de Serra, na Grande Vitória. Bom, nas redes sociais, o Túlio confirmou o acerto e se mostrou motivado pra voltar a jogar. Se liga só no que ele falou, vai ser uma honra defender o Esporte Clube Capixaba na Série B do Futebol do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a gente vai ser bem-sucedido e vamos arrebentar. Essa foi a declaração do Túlio, ídolo do Botafogo. Com 52 anos, é claro que ele não vai ser correria, vai ser só o homem gol, aquele cara que empurra a bola pra dentro. Qualidade, a gente já sabe que ele tem de sobra, mas com 52 anos, será que ainda dá? Bom, que venham os próximos mil gols aí pra completar dois mil. Já pensou que história maravilhosa? Brisa só comigo aqui. Ele cravando gols a rodo, vai pra Copa, vira o 9 do Hexas aos 52, 53 anos. Ah, eu sei lá, vai. Eu sei que não dá, mas eu prefiro acreditar. E você, acha que o Túlio vai ir bem jogando profissionalmente com essa idade? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece também do like no vídeo. E ó, agora tá aparecendo vários vídeos aqui pra você escolher. Qual é o próximo que você vai ver? Eu fico por aqui. Valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau.